De Davi não é com a pedra, entendeu? Não é com a funda. Eu vou repetir de novo, porque tu balançou a cabeça bonito, farão. Porque tem gente achando que se derrota diabo, gigante, demônio com pedra. Eu sei que é a pedra que acerta a testa de um gigante. Tem gente que acha que vence com funda, pastor. Eu sei que é a funda que dá o impulsionamento na pedra. Agora, tenha conexão com o Deus de Israel, não, pra você ver. Se tu consegue jogar esse gigante por terra. Tem gente que já jogou milhares de pedras e o gigante ainda tá de pé. Porque não é o tamanho da pedra que eu lanço. Não é a força com qual eu giro a funda. Irmão, precisa nem gerar muito essa funda. Se tu soubesse que essa guerra é vencida no joelho. Que não é a tua pedra, mas o Deus que te chamou pra guerra, que derruba gigantes. Eu tô dizendo isso a vocês que estão comigo. Diga glória a Deus.